Olá, pedacinho do meu coração. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu quero ver como é que vai ficar o som. Eu espero que fique bom. Eu vou tentar fazer bem suave, porque eu tenho medo de respirar muito em cima desse microfone. E acaba ficando muito, muito forte. Então eu vou tomar cuidado. Vou falar baixinho. E passei um nibbling pra vocês. Primeiro nibbling, eu acho que é do canal. Vamos lá, que a falta de ar aqui tá tendo. Antes de mais nada, vai deixar o seu like. Deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, assim você não perde. Quando eu posto vídeo. Também eu te fiz esse mês, essa semana, porque eu estou pra fazer aniversário. E o inferno astral está acontecendo. Acontece. Parece que tudo pode ter errado. Mas é fácil. Tem que aprender a lidar com os problemas do inferno astral. E agora, tirem os seus chinelinhos. Tirem os seus chinelos. 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 Tirem os 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 chinelos. E o bêbado é isso. Isso é bom, então eu vou ficar com a peça, então eu vou ficar com a peça Um abraço. O que é que é o que é? O que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.